Chegou a hora da onça beber água, o que a Kendra, pelo amor de Deus, vai responder para a dona Vitória, desculpa. Boa noite para você que estava ligado em amores verdadeiros e agora continua comigo para o seu jornal do horário nobre. Eu sou o Felipe Malta e te convido a acompanhar com a gente as principais notícias do dia. Sejam muito bem-vindos, nós já estamos no ar. Um rápido intervalo e na volta as principais notícias do dia.